Muito boa noite! Com licença para eu entrar aí na sua casa, com muito respeito para o nosso Depois das 10 com o Carol Malta. E o tema de hoje é, pare de buscar a aprovação de todo mundo. Infelizmente, observa aí que as mulheres, nós possuímos uma característica muito peculiar, as mulheres necessitam o que? Muitas vezes de aprovação das outras pessoas, que normalmente são outras mulheres também. Eu vou te explicar como que funciona aí a cabeça da mulher. Se ela se interessam por alguém, elas perguntam ali para as amigas o que as amigas acham. Se ela não tiver aprovação das amigas, ela fica em dúvida, sabia? A respeito da pessoa interessada. É, engraçado, mas é verdade mesmo. Outra situação é quando a mulher vai mudar a cor do cabelo, ou cortar. Ela sempre busca a opinião e aprovação de uma outra mulher. E antes disso, tem algumas dicas aí que eu quero e eu gosto de dar aí, onde eu tenho ido pregar para as mulheres. Primeiro, solteiras, presta atenção. Eu vou falar para vocês primeiro. Não peçam conselhos para outra solteira, minha filha. Peça conselho para a casada, a casada, mas a casada resolvida, tá? A solteira, conselho, ela está com problema igual a você, filha. Mostra-se um menino para a casada resolvida. É, porque se pegar uma casada que não é resolvida, ela vai falar, minha filha, não é nessa fria, não. Olha o problema, olha a amargo. Não vai dar certo, tá? Ela vai te desmotivar. Já viu aí, eu já vi muita amiga solteira, sabe o quê? Fala mal do rapaz, não é interessante não. Critica e depois acaba com o rapaz. Acaba ficando com o rapaz da amiga aí, hein? Cuidado aí para não despertar aí a atenção da outra pessoa aí, pela pessoa que você está interessada. Segundo, agora mulher casada, presta atenção, presta atenção. Você não tem que ficar aí contando para as suas amigas sobre as intimidades com o seu marido, não. Não fica compartilhando os predicados do seu marido, porque as outras mulheres, elas podem começar aí a enxergar diferente, sem contar aí que as mulheres elas estão tão frustradas ultimamente, né? E aí pode fantasiar aí algo com o seu marido. Fica esperta, mulher. Desperta. Eu tenho visto aí as pessoas valorizando aquilo que é do outro, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Tenho visto aí muita traição, infelizmente, com pessoas de dentro de casa, comem ali com a esposa, na mesma mesa, muito próxima. Cuidado com a intimidade. Vamos aproveitar e falar? Mulher casada, você só busca conselho com discipuladoras casadas. Amizade entre homem e mulher, gente, só se o cônjuge fizer parte. Não é questão de ciúme, não, mas bom senso. Esse negócio de ficar aí aconselhando e mandando o WhatsApp aí pro amigo ou amiga casada, sexo oposto, não é saudável. Procura alguém aí do mesmo sexo pra te aconselhar. Fala aí, ó. Infelizmente, a mulher aí, por buscar aprovação de outra mulher, acaba desejando, sabe o que? O que a outra mulher tem, gente? Isso é comum. Em loja, então, a mulher não gostou de nada. Viu a outra lá experimentando sapato, sabe o que ela faz? Eu quero um sapato igual esse. Eu quero uma blusa igual a essa. Ah, cor de cabelo, não gosto não, mas olha da outra. Ah, não, então eu quero igual da outra. Você já viu a famosa inveja? E a inveja, ela acontece o quê? Entre os pares. As mulheres, elas, elas olham pra outra e ao invés de falar, nossa, que lindo, ela pensa, eu queria isso pra mim. Ou, onde será que ela comprou? É, ou às vezes também, sabe o que pensa? Essa mulher não merecia isso que ela tem, não. Gente, nem sempre aí a inveja é querer ter o do outro. Às vezes é achar que o outro não tem direito de ter aquilo que ele tem. Já tinha parado pra pensar? Mulheres, abram os olhos. Escuta aí o que que eu tô falando. Vamos falar sobre relacionamento? Quem vai saber se a pessoa é a pessoa ideal pra você? É você mesma! Deus vai te confirmar, seus pais vão abençoar, ok? Isso que você precisa. As pessoas, gente, elas querem estabelecer como deve ser seu cônjuge, né? Não entra nessa furada, não. Se eu fosse casar com quem as pessoas haviam estabelecido pra mim, eu seria a mulher mais infeliz do mundo, né? Você não precisa de aprovação de homens, mas de Deus e das autoridades que ele estabeleceu sobre a sua vida. As pessoas, elas haviam estabelecido, sabe o quê? Um homem com características externas e internas completamente diferente do que eu havia orado a Deus, né? As pessoas queriam um loiro pra mim, olhos claros, branco. Eu queria negro, gente, porque eu já sou branca demais, né? Eu nunca gostei de louro. Eles queriam ir uma pessoa na mesma idade que a minha. Eu sempre gostei de homens mais velhos pela minha maturidade, pelo meu histórico. Como eu era convertida aí, há pouco tempo, as pessoas não aceitavam eu namorar com um pastor. E aí, também foi uma outra questão. Não, ela tem que ter muito tempo de cristianismo. Ela vai fazer o pastor desviar. Outros já falavam, não, eu acho que ele tá querendo usar essa moça. Ele tá querendo usar a imagem dela. Gente, muitos falaram pra ele aí que eu era muita areia pro caminhão dele. É, e eu lembro dele falar assim, não tem problema não, eu faço duas viagens, se for preciso. Ainda bem que ele sabia da identidade dele, senão ele podia ter sentido inferior a mim e ter distanciado de mim. Ainda bem que isso não aconteceu, né? Eu considero muito importante aí fazer esses comentários, porque infelizmente nós vivemos em um país onde existe discriminação velada. Mas quando aí há uma oportunidade, as pessoas acabam se revelando aí, como a maioria sabe, né? O meu marido, o Leozão, o lindíssimo Leozão, ele é um homem negro com dois metros de altura, adoro, maravilhoso. Eu falo que ele é o meu pretinho básico, né? Mulher adora um pretinho básico, né? O pretinho emagrece, né, gente? Eu posso falar sobre esse assunto, discriminação com muita autoridade, né? 17 anos de casado, infelizmente as pessoas têm uma capacidade de tentar desencorajar os outros, sem se preocupar se tá ferindo ou não, gente. Nós, mulheres, nos tornamos aí mais vulneráveis por desejar aprovação de outras mulheres. Uns falavam pra ele que eu era uma mulher muito cara, só porque eu andava bem arrumada. Ah! E ele respondia de maneira do seguinte, preocupa não, ela sabe fazer boas combinações, ela tem bom gosto, ela é uma mulher sábia. Às vezes as pessoas, elas nos desencorajam, sabe por quê? Porque elas se colocam na nossa posição. Então elas percebem que não vão dar conta de viver o que nós estamos vivendo, devido à baixa autoestima dela. Ao invés dela buscar restauração, pra sua identidade, ela tenta atacar a sua identidade, a minha identidade, tentando o quê? Nivelar pra baixo, pra ficar junto com ela. Tentando nos diminuir, nos desestimular. Infelizmente as pessoas estão sempre querendo nos manipular, viver a nossa vida. Gente, resultado da minha história, namorei um ano e três meses, né, demos o nosso primeiro beijo no altar, hoje temos 17 anos de casados. É, e eu quis compartilhar um pouquinho do que eu vi, porque se nós tivéssemos levado em consideração a conversa das pessoas, não estaremos juntos. Detalhe, a gente não perguntava nada pra ninguém. Na maioria das vezes as pessoas, elas são intrometidas. Elas falam sem te pedir opinião, dão palpite. É, o interessante é que as pessoas, elas sempre vão querer intrometer na sua vida. Elas se acham no direito de falar se o seu trabalho é bom, se o seu ministério é esse mesmo, se você tá fazendo mais ou menos que o seu conje, elas acham que pode. Se você é mais crente ou não, elas acham que elas podem aí falar do seu temperamento, você tem que mudar, você tem que ter o temperamento dele, seja como ele, enfim. Estabelece aí o que elas consideram melhor. E na verdade elas estão querendo buscar e anular um dos dois, né, por meio dessas cobranças e pressões. O ser humano tem um mau hábito aí de cobrar e comparar, gente. Cobra se tá solteiro, cobra quando namora, se vai ficar noivo, depois se vai casar e casou vai ter filho? E aí vai ter só um filho? Ah não, qual que é o ministério do filho? Eu tenho aprendido aí que a mesma mão que te aplaude é a mesma que te joga pedra. Essas pessoas que tanto te pressionaram pra fazer o pai deixar de fazer alguma coisa, vão ser as mesmas pessoas que vão aqui te pressionar e cobrar se o que você fizer der errado. Isso mesmo. Não anda pelo que as pessoas falam, não. A voz do povo não é a voz de Deus. Aprende aí a ouvir Deus, né, porque ele traz paz e tranquilidade pra você tomar as decisões corretas. No momento correto, na maneira correta. As pessoas, elas acham muitas coisas. Deus traz a certeza de todas as coisas. Você não terá aprovação de todos. Aprenda a confiar e a contentar com a aprovação de Deus, gente. Ele é quem sabe seu limite. Ele é quem sabe o que você dá conta. Não meta os pés pelas mãos, não. Quando buscamos a aprovação de homens, nos frustramos. Quando buscamos a aprovação de Deus, nos completamos. A nossa história não tem que ser igual a das outras. Deus não trabalha em série. Deus tem uma história específica pra você, pra cada pessoa. Confia no autor dessa história. Então, fica com essa palavra no seu coração e eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito diferente. Deus tem um tempo pra todas as coisas. Quero deixar aqui meus canais pra gente caminhar junto. Carol Malta Oficial. Entra lá. Entra. Ele manda um direct pra mim. Instagram, Facebook, ali. E também no YouTube. Sempre vídeos pra edificar você. E tem o WhatsApp. 319-8582-3000. Pastora, queria que você viesse aqui pra gente poder estar ministrando nas mulheres, nos homens, enfim. É só mandar o convite. Vai ser uma honra sair daqui pra estar aí. Eu deixo um beijo pra você e temos um encontro no nosso próximo, depois das 10, com Carol Malta. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.